Bem-vindos aqui às Jornadas, eu se calhar vou começar já a falar, já são 9h17. O meu nome é Simão, faço parte da Lourambi, da Associação Ambiental do Conselho da Lourinhã e queria agradecer a vossa presença e por se terem inscrito aqui nas Jornadas da Biodiversidade. Eu não sei se já houve algumas Jornadas da Biodiversidade ou se esta é a primeira, se já houve com este nome pedimos desculpa, se não, bem-vindos aqui às primeiras Jornadas da Biodiversidade Portuguesa. Bem, nós vamos estar aqui mais de um mês todos juntos, por isso até nós vamos conhecer de certeza uns aos outros, portanto liguem as câmaras, estejam à vontade, estamos aqui todos em família de certeza e portanto desde hoje até dia 31 de Agosto vamos falar sobre vários temas, vamos desde o mar até à terra, dos eucaliptos, até ao registro de espécies e foto a armadilhagem, vamos falar tudo um pouco, todas as semanas vamos vos dar quais é que são os temas das palestras e os convidados, portanto podem estar atentos. Esta é a primeira semana, hoje vimos falar sobre a conservação dos oceanos e sobre o fining, o que é que é isto e na próxima quinta-feira vamos falar sobre o resgate de animais silvestres por parte dos cidadãos, o que é que nós podemos fazer quando encontramos um animal silvestre que está abandonado na estrada, ferido ou essas situações. Aqui as jornadas da biodiversidade são organizadas pelo Orambi, que eu faço parte, e também pela Biologia Factos e portanto aqui passo a palavra ao meu caríssimo, ilustre, fantástico colega Francisco para nos falar aqui um bocadinho também do que é que é a Biologia Factos. Muito boa noite a todos, o meu nome é Francisco Teixeira, faço parte do projeto Biologia Factos, que é um projeto focado em Biologia e divulgação científica, nós estamos ativos no Instagram, portanto podem nos seguir através do arroba Biologia Factos, e lá através de uma linguagem mais simples, mas não menos científica, damos a conhecer vários animais e entidades científicas. Temos o gosto de estar a trabalhar com o Orambi na organização destas Jornadas da Biodiversidade, e espero que aproveitem muito. Obrigado. Obrigado Francisco, portanto malta não se esqueçam, passem na página de Instagram da Biologia Factos, eu sou fã, vocês se não são fã vão ficar de certeza e vão aprender muito todos os dias com o fantástico conteúdo que eles por lá partilham. Se quiserem, passem também na página de Instagram e de Facebook da Lourambi, nós também temos muitas atividades, especialmente aqui na região oeste, que se vocês forem de cá também de certeza que vão ficar interessados. Olhem, as Jornadas da Biodiversidade vão falar sobre conservação da natureza, é verdade, e vão falar sobre identificação, estudo e monitorização da biodiversidade portuguesa, que é a única, neste caso até a ibérica, e a portuguesa também, que é a única de certeza no mundo. Mas, como vós sabeis, isto não pode ser só falar, não pode ser só dar a conhecer a biodiversidade, nós também queremos ter realmente projetos que garantam soluções de futuro, e na realidade estas Jornadas não são só um ciclo de webinars, estão também integradas aqui num projeto de solução sobre a biodiversidade. É verdade, é verdade. Nós estamos a candidatar-nos para receber 30 mil euros para construir uma das primeiras residências científicas do país. E o que é uma residência científica? É um local que estudantes, estagiários, investigadores, professores, voluntários, cidadãos, podem vir, ficam alojados com todas as condições, e vêm estudar e monitorizar e até conservar a biodiversidade portuguesa. Estas Jornadas não são só um ciclo de webinars, estão que têm também este projeto que está à votação. E, portanto, se está à votação, eu sei que isto assim é meio a mechas, logo na primeira vez estar-vos a falar disto, mas realmente vocês, para além de poderem vir depois visitar esta residência científica, vocês podem também fazer parte deste projeto votando. E, por isso, eu vou compartilhar aqui a tela. O voto é por SMS, portanto, se tiverem os vossos telemóveis, malta, não custa nada, é gratuito. São 30 segundos e, para além de estarem nas Jornadas da Biodiversidade, vão poder contribuir para a conservação e estudo ativo da nossa biodiversidade. Eu vou partilhar aqui a tela. Ora, muito mais, já devem estar aqui a ver o meu PowerPoint super bem feito, com as minhas skills de designer. Bem, não custa nada, por isso, peguem só no telemóvel. A mensagem é para o 4343, é totalmente gratuita, ok? Se tiverem, tem que ser, é por número português. E no corpo da mensagem, o que é que vocês metem? Está aqui a castanha. Metem a minúsculas OPL, que é a sigla de Orçamento Participativo da Lourinha, o qual nós estamos a candidatar-nos para receber os 30 mil euros. Espaço 17, o número do nosso projeto, que se chama Mais Planalto, e é aí que nós queremos fazer a residência científica. Espaço, os 12 dígitos do vosso cartão de cidadão. Por isso, tem que ter o vosso cartão de cidadão. Os dígitos são todos seguidos, e tudo em maiúsculas. E, portanto, só a perder aqui 30 segundos da vossa vida, vocês vão, de certeza, contribuir ativamente para a biodiversidade portuguesa. E isso é muito mais superior do que tudo o que nós vimos até falar aqui hoje. Mas, eu depois, no final, vou passar outra vez esta imagem, para vocês poderem votar outra vez. Nós contamos com a vossa ajuda e com o vosso apoio, ok? Somos todos voluntários nisto, mas realmente gostávamos muito de ter este projeto a ser um dos vencedores. No final, vou meter aqui outra vez, para vocês poderem votar. Em relação aos certificados, não se preocupem, os certificados vão ser passados mais no final, até porque, de certeza, vão haver mais pessoas a inscrever-se nas jornadas da biodiversidade. E, portanto, nós já temos os vossos dados, e mais para o final do evento, nós iremos contactar-vos para vocês receberem os vossos certificados. Até lá, já sabem, publiquem algumas stories, partilhem isto nas redes sociais, para na quinta-feira ainda termos mais gente. O convidado de hoje é o caríssimo Bernardo Leal. Boa noite, Bernardo. O Bernardo estuda Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e agora vai se especializar em Biologia Marinha. E vem-nos falar aqui um bocadinho sobre as espécies do nosso oceano, especialmente tubarões, não é? E também este fenómeno que é cada vez mais falado, que não é assim tão recente, que é o feeling, não é, Bernardo? Conta-nos, então, o que é que vamos falar sobre hoje. Tens razão, Bernardo. Consegues ligar o microfone? Vê lá agora. Ok, agora sim. Boa noite. Boa noite, Bernardo. Está? Estamos todos? Oh, yeah. Ok, agora. Ok, está. Estamos por agora, então. Bem, boa noite a todos. Manoel e Bernardo Leal. Venho de falar-vos hoje um bocadinho sobre a fininha e tubarões, um bocadinho de passo para a extinção. Como o Simão estava aqui a dizer, eu juntei-me agora, acabei de me licenciar há pouco, agora em 2020, em Biologia, e meti-me agora neste projeto da rede universitária, que é um conjunto de estudantes de ensino superior, que tente educar as pessoas para a problemática que os tubarões enfrentam na atualidade e apelar à assinatura da Iniciativa de Cidadania Europeia, Stop Finning, Stop the Trades. Só para percebermos um bocadinho quem é que eu sou, porque é sempre bom percebermos quem é que nos está a passar informação. Como disse, eu licenciei-me em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 2020. Lá pelo meio tive aqui um projeto engraçado, aqui com estas fantásticas focas, no Centro de Focas de Peterburen, em que pude trabalhar, de facto, com esses animais fantásticos, e adquirir o meu gosto pela educação ambiental, daí está também um bocadinho hoje aqui com vocês. Tivemos a felicidade de poder ver estes animais engraçados serem reabilitados de problemas associados maioritariamente ao homem ou a doenças de inverno e voltarem ao seu ambiente natural. E vou agora entrar no mestrado em Biologia dos Recursos Marinhos, que é o INBRC. Isto para dizer o quê? Eu não sou propriamente o maior especialista em tubarões. Sou apenas um estudante preocupado que se tentou interar ao máximo disto e ter um impacto positivo. Portanto, obviamente, eu estou cá para vos passar a informação, mas tenham sempre em conta que posso dar um errozinho aqui ou outro ali, mas isto é tudo fontes credíveis, portanto, confio em a minha palavra, se quiser, depois também posso dar-vos as fontes, ou algumas das fontes a que fui buscar esta informação. Começando então esta conversa, eu espero que, eu gosto sempre de ter uma interação com as pessoas, portanto, espero que possamos fazer aqui uma coisa engraçada. E eu que estava aqui, me dissessem, o que é que os jornais tem a ver se é quando pensam em tubarões? Eu não sei se consigo ver aqui a caixa do bate-papo. Ok, já tenho aqui o bate-papo. Ok, medo-se, exato. Muitas vezes, não sei se alguém tem mais alguma resposta, ou esta é a adrenalina? Ok. Pois, de facto, a maior parte das pessoas provavelmente iriam medo. Agora, ok, sai daqui. Caixa de bate-papo não base. De facto, a ideia que vem à cabeça da maior parte das pessoas é medo, não é? Acho que o PC do Bernardo é um bocado lento e, portanto, ele agora abriu a caixa do bate-papo e acho que encravou. Vamos passar um bocadinho para ver se ele volta. Ok. Malta, enquanto o Bernardo não chega outra vez, não sei se o pessoal aqui estava no nosso primeiro ciclo de webinars que fizemos há uns meses, quando voltámos a ter confinamento da pandemia. O ciclo chamava-se Eu posso conservar a natureza? Desculpa, Bernardo. Olha, já temos o Bernardo de volta. Boa, Bernardo. Estava só aqui a perguntar às pessoas. Nós gostávamos só de saber uma coisa. Se por acaso vocês tiveram algum webinar do nosso ciclo passado, metam aqui no bate-papo a dizer que tiveram, só para nós percebermos que temos muita gente nova ou se não tivermos muita gente nova ou façam a reação com um likezinho. Eu acho que pelos nomes temos aqui pessoas que já tiveram os outros webinars, mas é sempre bom saber. Bernardo, continua aí. Obrigado, dê-me só aqui um segundinho, só aqui para ver... Assim consigo ver aqui as mensagens no telefone, que é mais fácil. Bem, partindo então aqui a tela outra vez. Vou tentando, ok. Pois não está fácil. As tecnologias não estão a ajudar. Bem. Já estamos a ver outra vez, Bernardo. Ok. Bem, portanto, como me estava eu a dizer antes de ser rudemente interrompido pela falha de internet, de facto, a palavra que vem à cabeça da maior parte de todos é de facto medo, não é? Porque desde que saiu o Jaws e temos aquela situação toda do Shark Week ou Shark Month, que é o Discovery Channel faz, temos este... O ganho dos cebarões. Temos este medo associado a estes animais marinhos. Porém, este não é um medo lógico, não é um medo que faça sentido. Para percebermos e metermos um bocadinho em perspectiva, eu trouxe aqui uns numerozinhos, porque é sempre mais fácil compreender quando estamos a falar de probabilidades e comparações, temos em média cerca de 80 casos de ataques não provocados a nível mundial por ano. O que é isto que quer dizer? Não provocados é um caso de ataque em que o ser humano está no habitat do tubarão, por exemplo, na zona de representação, um surfista, não tem uma interação com o tubarão e o tubarão ataca. Ok? Há, portanto, cerca de 80 casos de ataques não provocados anualmente e destes, 16 procedem-se na Austrália. O tal país onde nós vemos muitos surfistas, sem um braço, sem uma perna, essas imagens sempre um bocadinho mais... Porém, se nós formos a ver, temos que das 548 espécies de tubarões no mundo, apenas 13 destas têm 10 ou mais registros de morduras a seres humanos. Isto para dizer que, como se pode perceber, não é, de facto, um medo fundado a este que nós temos destes animais marinhos. destes cerca de 80 casos de ataques, temos, em média, 4 fatalidades e, para pôr aqui um bocadinho em perspectiva e brincar novamente com os números, temos que é duas vezes mais provável morrer por causa de um relâmpago do que de um ataque tubarão. Portanto, estamos a ver o que é que é este medo infundado que nós temos. E chegamos ao ridículo de comparar a mortalidade dos tubarões com a mortalidade nas praias nos Estados Unidos com brincadeiras na areia. Sendo que, mesmo assim, é mais provável morrer numa destas brincadeiras a fazer um buraco ou uma construção na areia do que de um ataque tubarão. Passando aqui para Portugal, temos aqui um quadro que fala aqui dos ataques em Portugal e temos que, desde aqui, o registro mais antigo que temos é de 1872, o mais recente de 2010. Se formos ver aqui o tipo de incidentes, temos que ou é inválido ou está relacionado com barcos ou é provocado. Portanto, como podem ver, não há nenhum caso em que não houve interação do homem com o tubarão primeiro. Ok? E podemos ver aqui que os últimos e mais recentes, sem ser estes já há uns anos, que foi em 2009 e 2010, são associados à pesca. O que é que provavelmente aconteceu? Por exemplo, este aqui foi a bordo de um barco de pesca. Temos os pescadores a capturarem o tubarão, o tubarão está emaranhado nas redes e o pescador quer tentar retirar o tubarão. Obviamente, o tubarão sendo tocado vai achar estranho, não é? Um animal selvagem que está a ser tocado por um ser humano não vai reagir. E, portanto, vai provavelmente atacar, dando aso a estes registros. Pegando aqui um bocadinho na ideia do João Correia, que eu achei engraçada na altura, vou tentar perceber aqui um bocadinho qual é que é a ideia que vocês têm dos tubarões em Portugal. Portanto, eu vou meter aqui umas imagens de tubarões e vocês dizem aqui no chat se acham que ele existe em Portugal ou que não existe em Portugal, ok? Passando aqui ao primeiro caso, temos aqui o Michael Shark, também conhecido como Ankin. Acham que este tubarão existe em Portugal ou não existe em Portugal? Portanto, temos até agora Ok, está 50-50 Um bocadinho mais de 50-50, ok? Portanto, este tubarão é o animal, é o peixe mais rápido do mundo, é o Ankin e existe em Portugal. Para surpresa de muitos, como eu já vi, aparentemente muita gente acha que não existe. Passando aqui a este amigo que ainda há pouco apareceu aqui na página do Biologia Factos. Acham que existe em Portugal ou que não existe em Portugal? Portanto, este animal só tem um registro em Portugal continental, mas é bastante abundante nas ilhas, principalmente nos Açores. Tubarão azul ou blue shark, também conhecido como tintureira. Este aqui é o mais conhecido, não é aquele que algumas pessoas comem. É um dos tubarões mais cosmopolitas, portanto, existe em praticamente todo lado, inclusive é nas nossas costas. Tubarão martelo. Aqui já há mais reticência, as pessoas já estão mais na dúvida. Portanto, eu não estou... Ok. Portanto, nós muitas vezes pensamos, pelo menos eu pensava num tubarão martelo como um tubarão associado. É encontrado na nossa costa, eu tenho uma amiga que está nos Açores a trabalhar numa empresa do Wellwatching e viu há cerca de duas semanas um tubarão martelo. Portanto, estes também existem nas nossas árvores. este amigo aqui também há algumas pessoas se forem os tantos de biologia que realmente já disse que eram destes amigos, não é? Ou possivelmente já o comeram. É o chamado pata roxa. Exato, está aqui. Portanto, o pata roxa também existe na nossa costa, também é muito... também é bastante comido. E temos finalmente este amigo aqui. Quem é que é este amigo aqui? Este amigo aqui é o tubarão branco, não é? É o que aparece nos tais documentários como o assassino dos mares, horrível. Portanto, este tubarão também existe em Portugal. Agora vamos só voltar um bocadinho atrás e ver isto. Há uma vez ouviram falar de algum registro de ataque de tubarão em Portugal? Pergunto-te agora. Há uma vez alguém ouviu falar? Eu, pelo menos, nunca ouvi, mas se alguém ouviu, agora estou curioso. Exato. Portanto, ainda não ouvi aqui nenhum sim. O facto é que, apesar de nós termos toda esta abundância de tubarões em Portugal, nunca ninguém ouviu falar de um registro de ataque, certo? Portanto, voltamos sempre ao mesmo. Isto é um medo infundado que existe destes seres bastante importantes para os ecossistemas marinhos. Passando aqui então para a frente, vamos então falar do que eu acabei de dizer, não é? Que é a importância dos tubarões. Porquê é que estes animais são tão importantes e mais importantes que outros. Portanto, os tubarões são animais muito importantes para a saúde dos ecossistemas marinhos. De que forma? Os tubarões são predadores de topo, têm um controle top-down. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se este tubarãozinho aqui desaparecer, o que é que vai acontecer à sua presa? Não tendo predadores, a sua mortalidade vai diminuir e as suas populações vão aumentar. Se esta população aumentar, a sua espécie presa, obviamente, tendo mais predadores, vai ter mais mortalidade e vai reduzir-se em números e vai eventualmente desaparecer. Desaparecendo esta espécie, esta espécie, a espécie B vai ficar sem alimento e vai desaparecer. E isto vai ser uma cascata, ou seja, a partir do momento em que a espécie C desaparece, acontece o mesmo que aconteceu quando o tubarão desapareceu e vamos fazer um efeito de cima para baixo em que vamos levando ao declínio dos ecossistemas. São também importantes para manter a saúde das populações dado que se alimentam dos elementos mais fracos das comunidades. Quais são os elementos mais fracos? Os alimentos, os animais que ou são mais velhos e têm menos mobilidade ou um problema qualquer ou animais doentes permitindo que as populações se mantenham o mais saudáveis possível. usando aqui um caso específico. Temos aqui o do tubarão-tigre e dos degongos e das tartarugas-marinhas. Não sei se sabem o que é que é um degongo mas é parecido como ainda tem a este animal engraçado. Portanto, se nós tivermos o tubarão-tigre a desaparecer os degongos e as tartarugas-marinhas vão aumentar em números e estas alimentam-se das paraderias-marinhas. As paraderias-marinhas são importantes porque são consumidores de dióxido de carbono e como podem ver desaparecendo as paraderias-marinhas mesmo que estarmos a cortar árvores. Portanto, falando o quê? Nós podemos ver a importância global mas também podemos ver pelo lado egoísta. E se vamos ver pelo lado egoísta temos este caso de exemplo bastante bom em que estamos a afetar o ser humano porque estamos a aumentar obviamente os problemas da crise climática e tudo mais. Falando aqui um bocadinho outra vez de Portugal temos para surpresa de muitos 110 espécies de tubarões e raias em Portugal. é uma brutalidade temos 7 espécies de quimeras que é um animal um bocadinho mais estranho e este número de espécies representa 89% das espécies de mares europeus e 7% se não me engano das espécies mundiais. Portanto, como podem ver Portugal é um antro de biodiversidade no que diz respeito a estes animais e a maior parte de nós nem tem noção deste facto pelo menos eu não tinha penso que a maior parte das pessoas também não haverá até. Perto de 50% destas são ou foram exploradas apesar de não haver o reconhecimento de pescas dirigidas ou seja supostamente isso é tudo pesca acidental mas o facto é que elas são bastante exploradas e temos infelizmente atualmente 43% destas espécies ameaçadas. A nível mundial vemos que temos cerca de 100 milhões de tubarões e raias a serem capturadas por ano isto é um número por baixo há estimativas que chegam aos 273 milhões mas pronto eu vou agora usar este número porque é o mais aceito e isto representa cerca de 11.500 tubarões e raias a serem capturados por hora vão ver o que é a brutalidade de 11.500 animais a serem capturados por hora esta sobreexploração tem vindo a ver uma redução drástica com cerca de 71% de redução na abundância das espécies de alto mar desde a década de 70 e temos atualmente um terço um terço das espécies mundiais ameaçadas porque é questão infelizmente estes animais têm um ciclo de vida extremamente lento eles são pescados e explorados como peixes mas eles assemelham-se mais a mamíferos na medida em que o seu tempo de crescimento e reprodução assemelha-se muito mais ao do mamífero do que um peixe que é uma reprodução relativamente rápida e tem o crescimento e a reprodução mais lento do que há conhecimento no planeta se não me engano associada a esta problemática da sua fragilidade a maior parte dos países pouco fazem para as proteger e temos dados bastante dependentes das pescas o copos de aumento torna difícil termos a confirmação de pescarias sustentáveis portanto infelizmente temos uma faraca de monitorização falta dos dados independentes da pesca e poucas medidas de minimização de pesca acidental seja do bycatch que é aquele termo que agora soube muito mas que de facto não é feito muito para resolver esta problemática e temos capturas tanto em águas de jurisdição nacional como internacionais o que torna difícil às vezes um bocadinho o controle das pescas todas estas problemáticas associadas e combinadas obviamente levam a uma difícil proteção e isto tão adequado com base em dados científicos para falarmos um bocadinho aqui destas problemáticas na pesca temos a pesca de palangre que eu não sei já a maior parte das pessoas aqui já ouviu falar ou é uma novidade para muitos só para eu perceber o que é que temos aqui na audiência hoje ok não sei o que é portanto a pesca de palangre é basicamente um tipo de pesca em que temos uma linha horizontal que de 3 em 3 5 em 5 metros vai ter um estralho um estralho é estes fiozinhos aqui verticais que no fim vão ter um anzol ok esta arte de pesca na região de Portugal é direcionada ao espadarte e ao atum mas o facto é que nós temos 79% da pesca de palangre a resultar na captura de tobarões de superfície desculpa palangre de superfície a resultar na captura de tobarões polágicos ou seja temos uma arte de pesca que tem um objetivo mas que captura 21% ou melhor tem 21% ou menos de eficácia certo agora alguém que me explique se faz favor onde é que isto faz sentido nós temos uma pesca que é totalmente ineficaz e nada é feito para melhorar esta situação agora já está a ser feita alguma coisa relativa à legislação dos estralhos de aça depois posso falar no fim se tivermos tempo agora só para percebermos do que é que estamos a falar em termos de dimensões esta linha horizontal pode chegar a ter dezenas ou até 100 km de comprimento agora imagina o que é que é terem 100 km de linha com um anzol de 3 em 3 metros só para percebermos na altura a maior que eu tinha registro era de 75 km foi quando eu fiz este mapazinho aqui 75 km é quase o mesmo que ir de Lisboa até Peniche só para termos um bocadinho noção de comprimento agora imaginem não sei quantos barcos a terem 75 100 km de linha espalhados pelo mar é impossível um tubarão ir a nadar e não ir de encontro a um destes anzóis voltando aqui a Portugal temos 30 espécies que são pescadas ameaçadas destas 7 são historicamente pescadas e estão criticamente em perigo ou seja estão no patamar antes da extinção temos atualmente 3 quartos de espécies pescadas com as suas populações a diminuir mas apesar de termos uma diminuição drástica e evidente das populações temos desde 2012 um aumento em 73% das suas exportações estamos a mandar cada vez mais tubarão para fora apesar de vermos uma clara diminuição das suas populações deixe-me de saber aqui uma água com licença novamente porque também não tenho uma resposta para vos dar hoje mas fica a pergunta e surge então aqui o tema fulcral ou o tema que eu agora represento mais que é o fining alguém aqui sabe o que é o fining ou também é um tema ok portanto exato há aqui algumas pessoas que sabem outras que passarão a saber agora portanto o que nós temos no fining é uma prática em que os pescadores apanham o tubarão fazem o corte das barbatanas porque é o que lhes interessa e mandam o restante corpo do animal vivo para o mar onde este vai morrer indo de 3 horas 3 horas a 3 dias se não me engano em que vão morrer ou de hemorragia ou de asfixia consoante a espécie de que estamos a falar porque há espécies que têm de se manter em movimento para respirar porque é que esta prática infeliz e atroz é feita é uma questão importante a termos em conta nós temos mercados asiáticos por exemplo em Hong Kong é um dos grandes pontos para onde estas barbatanas vão onde temos a famosa sopa de barbatana de tubarão que é basicamente um símbolo de prosperidade e continua a ser uma questão cultural na China em que eles usam a tal barbatana para fazer uma sopa que não tem propriamente grande textura não tem sabor eles usam um caldo de galinha para dar sabor e é potencialmente venenoso como no caso da tintureira se não me engano tem altos níveis de mercúrio porque é que os pescadores continuam a querer pescar estas barbatanas porque estas barbatanas chegam às centenas de euros por quilo chegando ao ridículo e caso mais caro que eu conheço que é o do tubarão-baleia em termos 10 mil euros por quilo de barbatana de tubarão-baleia portanto estou a ver porque é que vale a pena aos pescadores tentarem tentarem fazer esta esta prática obviamente tendo um mercado negro de tráfico destas barbatanas vamos ter falta de transparência rastreabilidade e para os pescadores isso é tudo barbatana-tubarão ou seja não conseguimos perceber o que é que de facto está a ser pescado e capturado para conseguimos fazer uma avaliação das comunidades e populações do tubarão isto obviamente traz uma dificuldade na sustentabilidade e na conservação para não acharmos que isto é um problema associado aos asiáticos porque nós ouvimos fining corte barbatanas sopa de tubarão pensamos asiáticos os futa para o lado o facto é que não é essa a realidade nós temos um grande problema a nível europeu Portugal é o terceiro país na União Europeia que mais pesca tubarão e raia isto aqui não tem nada a ver com pescar propriamente o tubarão tem a ver com o fining portanto infelizmente dia 6 de janeiro deste ano tivemos em Simbra confiscadas 83 barbatanas de tubarão agora se quiserem multiplicar isso pelos barbatanas que um tubarão tem podem ver quantos tubarões é que foram pescados por estes grandes amigos do mundo não é? voltando então a Portugal o nosso país temos aqui um problema não é? obviamente há alguma legislação no sentido da melhoria temos por exemplo a questão dos trados de aço que é aquele fio vertical que dentro da zona económica exclusiva à volta dos Açores não podem ser usados de estradas de aço porque ajuda reduz um bocadinho o baquetes mas a partir do momento em que saem das EE é a mesma usado e é a mesma levado para os Açores ou seja ainda uma grande falta de eficácia temos também por exemplo uma proteção do Antin que agora o professor João Correia e outros envolvidos estão a trabalhar e umas outras legislações individuais o problema é que temos uma falta de um plano estruturado de ação para a defesa dos separões com os vários intervenientes e stakeholders e obviamente ainda não temos uma proteção eficaz destes animais fantásticos temos também obviamente uma falta de informação é evidente por esta palestra e é evidente pela minha própria pessoa porque eu também não estava a par de mais de metade desta informação a maior parte das pessoas não sabem que existe que existe sequer uma ou duas espécies de tubarão em Portugal não tem noção da quantidade que existem não tem noção que nós somos o terceiro país a nível europeu que mais captura e o 12º a nível mundial e a quantidade de tubarão e raia que nós exportamos portanto obviamente há também uma falta de educação neste sentido não é um tema muito falado os oceanos são um tema um bocadinho desvalorizado que obviamente não faz sentido dado que os oceanos têm implicações em todo o sistema de correntes na corrente termolina e tudo mais portanto obviamente tem de ser feito um esforço neste sentido porque novamente terceiro porque é que eu deixo aqui também não tenho uma resposta mas deixo a pergunta feita para se alguém quiser pensar um bocadinho nesta questão passando aqui um bocadinho à lei o que é que é atualmente lei e o que é que nós queremos alterar com a iniciativa portanto peço-vos que vá aqui pela gralha isto desformatou-me hoje o powerpoint todo foi uma grande chatice já em 2003 foi proibido o fininho ok o fininho já está proibido a nível europeu nós não estamos a proibir o fininho com a iniciativa às vezes isso é uma coisa que confundem as pessoas já há 18 anos era compreendida a importância dos tebrões para o mundo e era compreendida a atrocidade que era a prática do fim portanto no regulamento número 185 2003 foi proibido então esta remoção dos tebrões da barbatana de tebrão a bordo dos navios só para percebermos o que é que estamos a falar onde é que está a minha lupa está aqui eu vou ok portanto obviamente enquanto não forem obtidos mais conhecimentos sobre a dinâmica das populações de tebrões e a sua reação à exploração permitiram elaborar planos que são adaptados e exaustivos qualquer medida que contribua para evitar o desenvolvimento de práticas insustentáveis ou conduz a uma menor exploração dos tebrões terá efeitos positivos na sua conservação obviamente isto é uma coisa óbvia é que eu não consigo voltar para trás desculpa aqui pela minha falha ok de facto já nesta altura era percebido que era urgente adotar medidas destinadas a proteger estes animais e surge então esta legislação que se aplica aos barcos dos Estados Membros da União Europeia ou barcos que pesquem em águas europeias por via se então nesta altura quaisquer as barbatonas de cebarão fossem cortadas mas deixava-se aqui uma abertura de uma autorização de pesca especial poderia ser pedida e emitida pronto era proibido remover e depois também transbordar desembarcar comprar colocar à venda e todas as questões associadas ao corte de barbatana de barbatana a bordo do navio depois tínhamos aqui a situação das exceções em que supostamente se um barco tivesse necessidade de cortar a barbatana era-lhe autorizado desde que fizesse uso de todo o corpo de tubarão e depois era usado aqui um número que está aqui em baixo que é a correspondência teórica entre os pesos das barbatanas e do corpo estabelecida pelos Estados Membros era usada para associar os corpos e as barbatanas e termos a certeza de que não havia ali atrapalhado a ser feita pelo meio os capitães dos navios tinham então de fazer um registro pormenorizado de todas as pescas que faziam das barbatanas e dos tubarões que tinham dos pesos e tudo mais e tinha de ser feito um relatório anual para ser integrado à Comissão da União Europeia a dizer-se de facto estava a ser cumprida esta lei e o número de autorizações especiais emitidas em 2013 portanto passado 10 anos percebe-se que estas medidas não estão a ter um efeito eficaz e surge então aqui uma alteração à lei em que basicamente o que acontece é que nós temos uma deixa de haver a tal exceção à regra ou seja aquelas situações especiais deixam de ser permitidas e passa-se então isto aqui pronto agora não vale a pena estarmos a ler aqui a lei toda isto é se o meu computador recuperar mas basicamente o que se percebeu foi isto agora não está a andar eu vou falando enquanto isto não funciona basicamente o que oi já está andando para a frente pronto está feita parece que acabou obrigado portanto isto basicamente a situação foi que este esta proporção de peso da barbatana e peso do corpo não estava a funcionar não estava a ser eficaz e continuava-se a haver um grande problema no fining e passou então a ser proibido fazer o corte de barbatana neste verão no mar mas a partir do momento em que chegamos a terra por estúpido que pareça já se pode fazer ou seja por um lado é bom porque se reduz o fining no mar e despejo do corpo do animal morto ou seja reduz a atrocidade de deixar o animal a morrer mas mantém-se o interesse na captura do tubarão porque ele chegando a terra é a mesma portada e a barbatana continua a ir aos mercados asiáticos surge então agora aqui vamos ver se eu consigo meter isto eu vou só explicar portanto basicamente o que temos aqui era um vídeo explicativo que depois posso deixar o link sobre a iniciativa de cidadania europeia que é basicamente uma ferramenta para os cidadãos europeus poderem alterar a lei como é que isso funciona nós podemos apresentar uma proposta que neste caso foi apresentada e aprovada e tem-se um ano para se obter um milhão de assinaturas para além deste um milhão de assinaturas que temos de arranjar existem mínimos para cada país portanto já tem o seu mínimo e tem de ser que existem em cada país portanto qual é que é o objetivo então da nossa iniciativa aqui para acabar e passo aqui a ler porque é sempre bom ler este textinho que é bastante informativo apesar da proibição da remoção das barbatanas a bordo dos navios da União Europeia e das águas da União Europeia e da obrigação de desembarco dos tubarões com as barbatanas unidas ao corpo a União Europeia é um dos maiores exportadores de barbatanas e uma importante plataforma de trânsito para o comércio mundial de barbatanas sendo a União Europeia um ator de primeiro plano na exploração de tubarões e as escassas as inspeções no mar as barbatanas continuam a ser ilegalmente mantidas a bordo transbordadas ou desembarcadas na União Europeia pretendemos então acabar com o comércio de barbatanas na União Europeia incluindo a importação a exportação e o trânsito de barbatanas que não se encontrem naturalmente unidas ao corpo do animal uma vez que a remoção das barbatanas impede medidas eficazes de conservação dos tubarões solicita-se que o regulamento da União Europeia nº 605 de 2013 passa a abranger também o comércio de barbatanas e por consequente solicita-se à comissão que elabore um novo regulamento que imponha a obrigação de manter as barbatanas naturalmente unidas ao corpo a todo o comércio de tubarões e raias na União Europeia ou seja nós apesar de ser proibido termos este corte o facto é que todos sabemos que não há muita inspeção feita a nível do mar e torna-se fácil continuar a acontecer o que aconteceu por exemplo este ano em Simbra em que foram confiscadas as barbatanas em Portugal ou seja se nós tivermos o impedimento de haver um tráfico de barbatanas na União Europeia torna-se muito mais difícil controlar este problema e aumentar e melhorar a conservação dos tubarões e pronto agora vem aquela pergunta final que é sempre bom ok há um problema as pessoas gostam de tirar problemas para o ar há muitos mas a questão é o que é que nós podemos fazer portanto sem levantar o rabo do sofá o que é que podemos fazer o ponto 1 podemos assinar a iniciativa stop fining stop the trade eu já deixei o link mas é este aqui pronto eu já copio dei-me só um segundinho é fácil vão ao site da União Europeia portanto é um site feed digno vão ter de meter lá o vosso número completo do cartão de cidadão inclusive é aquela parte final isto porquê não é para vos fazerem uma fraude às vezes as pessoas têm um bocado de receio para ter o número de cartão de cidadão é porque eles usam o cartão de cidadão para manter registro das assinaturas e não ter duplicados ou triplicados portanto só para perceberem que isto não é um shady não é um site assim meio manhoso é o site oficial da União Europeia não há problema nenhum ponto número 2 é sempre bom informarmos por isso é que também estão aqui hoje e estando nós informados conseguiremos partilhar esta informação com amigos primos familiares todas as pessoas que nos rodeiam isto funciona tudo da mesma forma se nós conseguiremos ter um impacto nas pessoas que nos são próximas temos um efeito em pirâmide para baixo e acabamos por ter um grande impacto se quiserem saber como é que isto está a progredir podem sempre seguir-nos no Instagram no Facebook ou no LinkedIn e finalmente isto aqui como um conselho pessoal e não propriamente da rede como consumidor prestar atenção ao que usamos e compramos procurando por exemplo por substâncias como escalene ou óleo de figa de tubarão vão sempre buscar estas substâncias ao tubarão e depois pronto a questão de comer raia na caldeirada ou tudo mais isso depois fica ao critério de cada um tomar a sua decisão eu não imponho a minha opinião a ninguém finalmente se quiserem ter um impacto positivo e dar o extra step em frente podem juntar-se à rede universitária que como eu disse é basicamente um grupo de estudantes de centro superior de várias áreas e de quase praticamente todo o país inclusive a ilhas que basicamente tentam então educar e apelar à assinatura desta iniciativa espero então que tenham gostado de todos se tiverem alguma questão podem contactar diretamente podem contactar-nos pelo Instagram pelo Facebook pelo que quiserem ou também estão à vontade para mandar-me um e-mail se for do vosso interesse e pronto agora estou disponível para quaisquer perguntas que possam ter e depois posso explicar a coisa do estralho se alguém estiver interessado Ok obrigado Bernardo Malta estamos à vontade agora vamos ter aqui uma parte de mais discussão ideal portanto estejam à vontade para me terem as vossas perguntas ou até pedi para falar Bernardo temos aqui umas perguntas que foram feitas ao longo do webinar e por isso vou já perguntar então olha a primeira era qual é que é o tempo de sobrevivência destes tubarões sujeitos ao fining houve aqui uma colega que disse que seria à volta de 3 horas 3 dias o que é que nos dizes bem meu computador não está não sei se me estão a ouvir em duplicado ou não estamos 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 a ouvir também isto depende muito de espécie para espécie como eu disse porque há espécies que precisam de se mexer para passar a água pelas brancas e conseguirem respirar há outros que não mas portanto pode ir até as 3 horas que é o período mínimo para os que para os que têm de se manter em movimento e depois para os que morrem em hemorragia pode demorar muito mais tempo sendo-me engano até 3 dias ok é isso mesmo então temos aqui uma pergunta do José que é a arte chávega ou a arte chávega acaba por ser uma pesca de arrasto sabes sabes disto sim eu sei o que é a arte chávega pois a arte chávega é uma uma questão complicada porque de facto acaba por ser uma espécie de arrasto eu não sou novamente eu volto a enfatizar por isso é que eu gosto de dizer aquilo no início eu não sou um perito na área se quiserem depois ter uma opinião de uma pessoa mais educada na situação que eu também vos convido a procurarem mas a arte chávega de facto é uma arte pesca um bocadinho abrasiva porém tem um bocadinho menos impacto por ser uma uma arte com uma área de impacto mais reduzida mas sim pronto depois tem as questões culturais e tudo mais ainda é uma questão assim um bocadinho ainda problemática pois acaba por se restringir a menos a menos área não é isso que estávamos a dizer? Exato é feita em Portugal ali na costa não é feita um bocadinho mais para o norte num sítio ou noutro agora estamos a falhar onde é que eu via quando era pequeno mas não é uma arte de pesca que tenha muita incidência ou seja não é das que tem mais impacto mas sim mas de facto não é uma arte de pesca muito muito boa Ok olha a próxima é a proposta é para diminuir a pesca de eslamobranquios ou só para obrigar a barbatana a ir agarrada ao animal é que eles podem simplesmente continuar a pescá-los em enorme número e exportá-los para a Ásia onde cortam a barbatana e deitam o corpo fora pois isso o que está o que está a ser feito atualmente é de facto proibir que as barbatanas sejam separadas do corpo e transportadas da União Europeia ou seja é para mim ou seja não iria proibir que transportassem o tubarão inteiro porque é que isto continua obviamente não é não é nós infelizmente não podemos proibir a pesca do tubarão como um todo não é isso não é uma coisa que vai acontecer já está a fazer eu já posso falar um bocadinho depois em outras coisas relativas a isso mas indo diretamente a respondendo diretamente à pergunta esta proposta de lei não é para proibir ou para reduzir a pesca do tubarão é para proibir o tráfico de barbatanas separadas do corpo porque é que isto é importante e é isto que também é de salientar obviamente isto vai diminuir isto vai diminuir a captura do tubarão porque se nós tivermos os barcos a capturarem apenas barbatanas conseguem levar muito mais barbatanas a bordo do que se tiverem o corpo todo do tubarão portanto logo aí vamos reduzir por outro lado torna-se muito menos vantajoso para o pescador levar o tubarão todo por questões de espaço por questões de pesca ou seja mesmo que nós não ataquemos essa questão diretamente estamos a ter um impacto positivo nessa área depois sem ser diretamente com a iniciativa nós como rede universitária já andamos com o ministro do mar que está ainda para ser feita está a ser planeada ainda e comunicações com outros investigadores que trabalham com tubarões por exemplo o João Correia em que estamos a tentar trabalhar numa maior proteção aos tubarões mas isso é ainda um trabalho a decorrer portanto olha se quiserem ter um impacto positivo nesse sentido se quiserem juntar à rede é uma coisa que estamos agora a tentar melhorar isso também era uma pergunta que estava aqui que é como é que podemos juntar-nos à rede ok para se juntarem à rede basta irem ao insta portanto é o stopfittingpt e mandam-nos mensagem e depois nós fazemos o resto portanto nada de complicado e depois fica tudo encaminhado mas é só interagirem connosco basta mostrar em 13 e depois nós tratamos do resto excelente também já segui aqui no instagram para apoiar olha outra pergunta que é minha nós na Lorambi nós também nós fazemos tudo um bocadinho a nível do ambiente pá e eu acho que até há aqui bastantes pessoas que podem dizer a mesma coisa não é assim tão invulgar quando vamos à praia uma vez por ano encontrar um cetáceo ou um animal assim pronto um tubarão ou enfim arrojado na praia e muitas das vezes vem arrojado e vem efetivamente com a barbatana também cortada houve uma vez que eu tentei me informar sobre isso nós fizemos até um post para sensibilizar a população e também o que conheceram é que o fining não sei se o termo é o correto mas que o fining não ocorre só pela caça dos tubarões mas também por muita pesca acidental e eu queria-te perguntar se existe assim tanta pesca acidental ou se é muito mais pesca objetiva dos tubarões pois isso é uma questão que ainda é muito debatida na medida em que ninguém reconhece que é uma pesca dirigida era o que eu estava a dizer à bocada 50% dos animais que são pescados não são reconhecidos agora vou aqui a dizer mentiras porque eu estava a dizer uma coisa que não escrevi ali mas basicamente o que sucede é que há uma brutalidade de pesca de tubarão a decorrer mas ninguém admite que pretende pescar o tubarão e isso é um dos grandes problemas associados à gestão de pescas porque se eles não são perdão peço desculpa se eles não são se não se admitem que estão a pescar o superpósito é muito mais complicado termos medidas que promovam a proteção desses animais porque eles supostamente não estão a ser pescados propositadamente o facto é que como por exemplo eu disse naquela questão do palangra de superfície 79% das pescas são tubarões ou seja se nós temos um mar de pesca que está a pescar 79% de tubarão não podem dizer que não há uma vantagem ou um objetivo em pescarem esses animais porque de facto não há grandes ações para minimizarem este problema tirando a legislação dos estralhos de aço porque com os estralhos de aço os tubarões não têm hipótese a partir do momento em que os estralhos de aço em que o tubarão fica preso no anzolo eles nunca mais laçam se não tiverem um estralho se for uma coisa mais frágil eles podem os tubarões podem soltar-se levam um anzolo na boca provavelmente mas conseguem em princípio sobreviver ou pelo menos não é uma grande 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 probabilidade mas tem uma maior probabilidade de sobreviverem do que no anzolo pretos a sair para um barco e já agora em relação quando falamos da pesca acidental o que é que se pode mudar para que haja menos pesca acidental de tubarão ok temos ali aquela questão de quando queremos buscar os atuns e os espadardos aí é maioritariamente acabar com esse tipo de pesca porque realmente não tem rentabilidade nenhuma mas também já vi muitas vezes quando lançam aquelas redes enormes que simplesmente o tubarão ou até pode ser por exemplo o lufinho até se calhar até é comum também fica enrodelhado e eles para não ter que estragarem a rede a cortar a rede acabam por cortar a barbatana ou a cauda e o que é que se pode fazer agora no futuro para tentar minimizar isso porque a pesca acaba por ser muito importante é um problema social não é? Sim, sim, sim é a questão que disseste há bocado de não fazer esse sentido económico temos a pesca de palangra uma questão que também é discutida só que depois se representam sempre postos de trabalho é sempre uma situação complicada porque se fossemos proibir íamos sempre tirar postos de trabalho de algumas pessoas ia ser um bocadinho mais problemático em relação ao o que fazer isso é uma situação que eu ainda estou a tentar informar um bocadinho nesse sentido porque era o tal trabalho que queríamos fazer com o ministro do mar novamente eu digo eu não sou o perito nessa área isso é uma área muito grande na área das pescas por exemplo às vezes pode ser alterado por causa da altura ou seja dependendo da altura a consola está posto se não me engano é possível reduzir-se um bocadinho essa prática os estralhos de aço deviam ser proibidos como um todo para dar essa tal hipótese do que para não soltar porque atualmente só é proibido dentro da zona económica exclusiva dos Açores à volta dos Açores se não me engano e de resto honestamente eu não consigo responder com outras medidas de minimização porque eu não tenho esse conhecimento não vou andar aqui a menor delas ainda estou a tentar perceber melhor o que fazer nesse sentido honestamente também tenho de pesquisar melhor eu lembro que também tinha visto um artigo uma notícia em que uma das coisas que eles faziam era eles metiam na rede uns emissores de uma certa frequência que acabava por afastar animais que podiam acabar por aparecer para tentar buscar o peixe que ficava encurralado só que depois o que chegar à conclusão é que isso até tinha efeitos benéficos e era muito bom só que é muito caro e realmente se todas as embarcações tivessem essa tecnologia não era confortável temos aqui só um problema isso para cetáceos é assim eu acho que aquilo era mais para cetáceos sim mas é assim eu acredito que a tecnologia seja facilmente aplicável também para tubarões não é para tubarões para tubarões talvez possas fazer uma coisa com campos elétricos como eles têm os seis sentidos por exemplo na Austrália eles têm não sei curiosidade agora para as pessoas na Austrália estou a tentar desenvolver uma tecnologia para dissuadir os tubarões que se aproximam da costa e uma das coisas que eles estão a fazer é basicamente uma mangueira a volta das praias que emite bolhas para criar distúrbios e fazer com que as cargas elétricas estejam ali em movimento para atrapalhá-los um bocadinho e eles não gostarem e afastarem-se mas também não está a ser muito bem sucedido porque a Zadal cria-se uma habituação e eles passam a mesma passam a mesma essa essa proteção supostamente temos aqui uma pergunta da Vanessa que é então porquê que eles não mudam e proíbem o uso do aço dos estralhos de aço deve ser eu já não sei isto surgiu há 4 minutos é assim isto como é fora da zona económica exclusiva é um bocadinho complicado essa proibição ser feita porque isto teria de ser uma intenção mundial porque se não me engano isso aí já são águas internacionais portugal não tem propriamente um impacto nessa nessa área marinha portugal não pode impor lei nessa situação pode é depois ver é que isto depois no mar é sempre a questão do controle porque se nós soubéssemos que ele vinha de fora da zona económica exclusiva que tinha sido proveniente de pesca com estralhos de aço os açores podiam por exemplo recusar-se a aceitar o tubarão só que isso depois é tudo uma questão muito complicada como é que se prova isso e atualmente ainda não temos medidas eficazes nesse sentido ainda há muito a fazer ainda há muito a fazer por exemplo há sugestões para haver por exemplo câmaras a bordo e muitas mais questões para podermos controlar o que é que é feito em alto mar mas isso são questões que ainda estão a ser muito discutidas porque depois entram em questões de privacidade e tudo mais e pronto de facto aí não pode haver grande controle de Portugal relativamente aos estralhos de aço eu por acaso agora estavas a falar de monitorização em câmaras e também vi que chegaram a fazer com pessoas a bordo mesmo que frequentemente foi um caso de tudo depois o que é que acontecia algumas dessas pessoas eram subornadas e portanto aquilo era quase como se não tivesse acontecido nada são subornadas são mandadas ao mar se esse pai era assim tem coisas boas e coisas más mas uma das coisas boas que falou foi por exemplo disso porque de facto isso é um grande problema que é a fiscalização no mar porque há muita gente que tem que estar ali um pezinho calado porque se faz porcaria há muitas três pessoas a querem ao mar já naturalmente é impossível provarem que essa pessoa não foi mais um não é? Claro Olha o Bruno Pinto estava a dar aqui umas contribuições muito interessantes e ele dizia a arte chavega tem outro problema basicamente é feita na costa nas zonas de nursery de muitas espécies ou seja apanha maioritariamente juvenis e não adultos e no fundo é uma pesca de arrasto e aqui isso também é outra coisa o Bruno Pinto é fuculo já agora o Bruno Pinto é fuculo força fuculo Malta olha já agora se quiserem deixar aqui no chat qual é que é a vossa universidade se estiverem a estudar vamos ver aí qual é que a universidade tem mais gente e depois também dizia se for uma pesca com uso de redes existem dispositivos já a ser usados para ter turugas marinhas que as impedem de sair das redes e diz que possivelmente também é utilizado para golfinho e que pode também se calhar ser adaptado para tuburões não é? é isso que estávamos a falar pode só repetir desculpa eu não ouvi bem olha eu posso repetir só que agora está toda a gente a mandar mensagem e eu perdi a mensagem espera aí estou muito lindo lá que ia tentar abrir no computador as perguntas foi o feiticeiro contra o feiticeiro digamos então ah que já consegui se for uma pesca com uso de redes existem dispositivos já a ser usados para ter turugas marinhas que as permitem sair das redes se não estou em erro também é usado para golfinho poderia ser adaptado a tubarão talvez epá pois eu não me duvido agora eu não tenho informação para dizer que sim ou que não porque eu não estou a par dessas dessas questões de mitigação já agora estava a falar no está-me a faltar o comentário da net foi utilizado sempre me fez confusão porque eu acho que ficava muito melhor com Spiracea em vez do nome que eles deram mas já agora qual é a tua opinião sobre o documentário o que é que achas que foi bem falado o que é que achas que foi mal falado eu acho que foi é assim isto aqui eu já não estou como parte da rede portanto eu gosto de fazer um comentário à parte ok só para não estar associado à imagem da rede isto é aqui uma opinião pessoal eu gosto do que se Spiracea na medida em que trouxe para a conversa questões muito relevantes para o mundo na medida em que como eu estava a dizer há bocado as pessoas às vezes não têm noção mas o ociente tem um impacto brutal em termos de reservatório de carbono produção de oxigênio de controlador das correntes de vento e tudo mais por causa da corrente termolina e todas essas questões deixamos de ter a corrente termolina e o clima todo às vezes não se fala muito disso ou seja é bom puxar para estas problemáticas falar do fining daí algumas pessoas talvez também já terem ouvido falar desse termo falar da questão da fiscalização do mar todos esses temas eu acho que foi muito bom eles falarem agora passando ao lado negativo que é a minha opinião eu sou apologista de facto de uma redução drástica na alimentação por exemplo de carne mas não sou vegano nem pesquisariano agora eu acho que lhes ficou mal foi eles passarem a obrigação de redução a 100% do consumo de peixe porque nós não conseguimos fazer uma educação e uma obrigação ao mesmo tempo ou seja a partir do momento em que começamos a pensar uma mensagem de veganismo drástico há muita população que vai logo passar para um feedback negativo relativo ao documentário essa é a minha opinião ou seja a partir do momento em que nós estamos a obrigar as pessoas por exemplo eu aqui eu não disse a ninguém vocês têm de parar de comer de barão ninguém me ouviu dizer isso certo porque isso não cabe a mim decidir eu dou a informação as pessoas têm que tomar as suas próprias decisões e aquele documentário acabou por passar muito deu muito ênfase muito ênfase à redução drástica e depois é outra coisa que também é um tema bastante falado que é se todos nós reduzíssemos a 50% a 30% a 20% a redução de carne ou de peixe e se apelássemos a isso teríamos muito mais impacto do que de um momento para o outro pedir às pessoas para reduzir a 100% ou para alterar drasticamente o seu meta de alimentação ou seja é aquela questão do mais vale ter muitas pessoas a reduzir um bocadinho do que forçarmos poucos a mudar na globalidade eu acho que eles perderam um bocadinho de pontos e talvez conseguiram perder um bocadinho o impacto que podiam ter tido ao passarem essa mensagem drástica da redução a 100% para além de que eu acho que a redução a 100% do consumo de peixe não faz sentido acho que é importante para muitas comunidades o consumo de peixe e acho que é possível haver uma pesca sustentável só que ainda temos trabalhar um bocadinho mais nesse sentido e depois ia dizer outra coisa que agora como eu estava a dizer antes das pessoas chegarem aqui eu sou a falar vou para um lado e esqueço-me da ramificação para o outro portanto o lado negativo foi este ah e outra coisa que eu queria dizer é a questão das fontes das fontes não é é as duas críticas que eu tenho a fazer ao documentário é a passagem de uma obrigação da redução a 100% do consumo de peixe e a passagem da informação as fontes de informação percebem porque eu acho que as fontes que eles usaram para aquele documentário não foram as mais corretas em alguma situação e eu acho que é muito mais que perdível e acho que é muito mais importante ir se pescar as fontes diretamente e meter um paper por exemplo do que meter um site que depois vai falar de uma coisa com base em papers e tudo mais quando nós queremos fazer um paper científico nós vamos buscar as fontes originais ou tentamos ir o mais original possível para vermos como é que foi dito efetivamente e não o que uma pessoa diz que a outra pessoa disse e jogamos aqui o telefone estragado e eu acho que eles perderam um bocadinho de pontos nas fontes que foram buscar tanto por não irem buscar as fontes originais e às vezes irem buscar o conta que o diz que o outro disse e também fazer uma coisa que eu não gosto muito que é a tal questão dos 100 milhões e dos 273 porque há várias estimativas a ciência não é uma certeza a ciência é uma probabilidade de nós tentarmos perceber o que é que de facto é e já foram feitas várias estimativas quanto às capturas de beirão já houve umas que foram em 63 milhões já houve outras em 100 em 273 mas a que está mais aceitável é a dos 100 milhões e eu novamente eu acredito bastante numa redução de cara não tenho nada contra o veganismo mas de facto eu acho que aquele documentário teve um veganismo tóxico a ser passado e conseguiram estragar um bocadinho a mensagem ao ao passarem aquela ideia de vamos vamos tornar os números o mais drástico possível para causar choque percebe porque ok é bom causar choque porque isto é de facto uma coisa que tem de ser discutida que tem de ser melhorada mas não temos de faltar à verdade e eu também posso ir buscar a estimativa mais elevada de capturas de uma coisa mas esta não é que é aceito e que é mais provável de ser verdade percebe o que eu estou a dizer portanto isso é um ponto que eu acho muito importante também notar mas gostei muito gostei muito do documentário por ter falado de facto de um problema que é bastante importante e que é completamente não esprezado que é a importância dos oceanos e dos seus ecossistemas e da importância que vai ter nos anos vindores portanto com o seabedmining e com essas todas as outras questões que se quiserem procurar é uma questão muito importante que também ninguém fala que é o seabedmining só tentar ir aqui buscar o link que eu estou a vos ouvir vou só aqui buscar o link da iniciativa Obrigado Pedro se alguém quiser fazer algum comentário também Simão se alguém quiser fazer algum comentário também relativo a isto sinta-se à vontade para ligar o micro que eu interajo ou se não tivermos tempo também podem depois como eu disse falar diretamente e tratamos disso desculpa Simão Estou à vontade dei aqui permissão para ligar o micro portanto se quiserem também entrar aqui na conversa Joana Soto Mateus disse aqui no chat Eu sou vegetariano e estou de acordo não se deve obrigar as pessoas devemos sim ter consciência do que comemos se acessivamente ou não ter uma alimentação saudável tudo é exagero perde o equilíbrio e neste caso aqui não é só o equilíbrio da saúde humana mas também do ecossistema digamos assim que é o que estamos a falar aqui Trabalhos, estudos, amigos é muito complicado mantermos a par de tudo mas de facto isto é uma coisa que isto não só os tebrões mas os oceanos é um tema muito importante para os anos-vindores e que nós temos de nos informar mais estando informados para dar informação aos que não estão é sempre importante quando fazemos a nossa parte mesmo com a questão da alimentação do clima e todas essas questões se nós conseguimos falar com as pessoas que estão à nossa volta e a tocar fazemos o tal efeito em pirâmide e temos um efeito muito maior do que nós pensamos poder ter relativamente aos tebrões por favor acionarem a iniciativa encontrar aos pais primos pá, toda a gente pá, porque isto é uma cena que é aquela brincadeira que eu disse isto não é preciso de não estar com o docefá estamos aqui no telefone nós temos todos os dias no telefone ir ao site meter lá o cartão de cidadão está feito e de facto podemos ter um efeito muito positivo tanto para os animais que obviamente estão a desaparecer e é uma infelicidade tanto porque eles têm direito à vida mas também porque nós estamos a retirar a biodiversidade ao mundo estamos a estragar ecossistemas e se formos ver pelo lado mais egoístico estamos a estragar a nossa qualidade de vida portanto muito importante pá e pronto agora podia continuar a falar aqui não me calar mas acho que acho que isto é é importante peço desculpa Obrigado Bernardo obrigado pelo apelo portanto malta já sabem isto não é preciso tirar o cu do sofá como disse o Bernardo é só ir ao linkzinho e votar e pronto olhem agradecer a vossa presença na quinta-feira estamos cá outra vez Bernardo querias falar? Há uma coisa acho que o Bruno estava a falar também dar ênfase agora muito à questão das pescas fiscalização das pescas e legislação das pescas portanto quem se quiser informar e tentar ajudar de qualquer forma através da rede ou não é de facto uma coisa que nós temos de trabalhar porque hoje nós estamos com mil barcos a pescar o que há 50 anos pescava com um não porque não temos capacidade tecnológica para fazer mas porque estamos a destruir drasticamente as comunidades se nós formos ver a sobre-exploração dos animais marinhos podem ir procurar eu agora não tenho aqui nenhum infelizmente era uma boa coisa para mostrar na minha apresentação medo para a próxima é ridículo a quantidade sobre-exploração que nós temos nos oceanos e de facto temos de trabalhar para melhorar isto portanto quem quiser tentar investigar e trabalhar nesse sentido grande grande props é o instagram do stop finning PT certo? yep ok então vamos lá todos malta aparecer lá o webinar foi gravado e portanto vai estar disponível no youtube pelo que se perderam aqui alguma coisa vão poder revê-lo depois no youtube da Lorambi alguma dúvida já sabem podem mandar mensagem no instagram ou para a Lorambi ou para a biologia factos nós vamos estar cá daqui a dois dias para falar sobre o resgate cidadão de animais silvestres sobre o que é que podemos fazer quando encontramos um animal que pode estar ferido ou em dificuldades e agradecemos a vossa presença agradecemos imensas partilhas que tivemos nas redes sociais obrigado foi fantástico e por último volto aqui a deixar o apelo não só para votarem na iniciativa do stop finning ok? muito importante mas já que tem o cartão cidadão ao lado para também votarem na residência científica que nós queremos fazer para o Oeste e que vocês até podem vir a usufruir e a vir também passar cá uns dias estudar a biodiversidade eu vou deixar aqui no bate-papo outra vez a forma como podem votar para a residência científica é um SMS totalmente gratuito e resta-me agradecer à fantástica equipa da Biologia Factos por mais uma vez terem dinamizado também este evento de uma forma espetacular e sobretudo ao Bernardo por ter despendido desta horinha desta horinha e meia para nos ir falar sobre tubarões oceano e finning e a vocês também por tentarem desse lado portanto Malta vemos-nos na quinta-feira vou deixar a sala cinco minutos aberta para alguma dúvida que vocês tenham e já sabem estamos juntos obrigado e boa noite e aí Obrigado.